Ela terminou comigo e nem quis me escutar Terminou comigo e nem quis me escutar Aí eu falei pra ela Foda-se você já tem outra no seu lugar Foda-se você já tem outra no seu lugar O tempo passou, veio me procurar A saudade bateu, veio me ligar Aí eu falei pra ela de novo Foda-se você já tem outra no seu lugar 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 Essa novinha tem o corpo escultural Essa novinha faz o bonde passar mal Quando ela vê o JG chegando A calcinha vai molhando A calcinha vai molhando Porque ela sabe que no final do baile A moda agora é só andar de camaro No fim da noite ela pergunta qual vai ser Vou te levar pra casa com piscina e lazer Essa novinha tem o corpo escultural Essa novinha faz o bonde passar mal Quando ela vê o JG chegando A calcinha vai molhando A calcinha vai molhando Quando ela vê o JG chegando A calcinha vai molhando A calcinha vai molhando Quando ela vê o JG chegando Molha, 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 molha Jajajajajaja Jajajajajaja